Resolvi pedir a Deus Pra que eu possa te guardar Ser teu anjo protetor Te velar e te cuidar Quando eu precisei Posto a vida em mim Deus permita-me Ser teu anjo aqui Eu pedi pra Deus gravar O teu nome em minha mão Deus foi muito mais além Te gravou em meu coração Já não posso mais Esquecer de ti Tua vida Deus Transplantou em mim Oh 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 oh